Bom galera, então seguindo aqui, hoje a gente vai de Apex Legends, continuando os testes com o R5 3600, o processador Ryzen novo de terceira geração e a GTX 1660 de 6GB, tá galera? Só agora que a gente tá trazendo os testes dela, porque agora que a gente acha que é um custo-benefício interessante né? A placa bem, bem, bem forte mesmo, a gente está surpreendidos com a performance, lembrando que a placa é nossa, tá galera? Isso aqui é tudo nosso, o NVIDIA não dá nada, não fez nada, tá? Então a placa é da loja que a gente adquiriu pra fazer os testes, né? Acontece nas melhores famílias, se eu cair aqui é lava, não morro não né André? Não né? É, esqueci que aqui você pode pular, fazer tudo que não morre. Bom, então vamos lá, o link pra você conhecer essa máquina, tá? Você pode comprar essa máquina aqui nesse PC, excelente máquina, tá nos comentários fixados aqui, é logo abaixo, você pode olhar daqui a pouquinho, tá? Beleza, bom, então você aí, primeira vez que tá assistindo os nossos vídeos, valeu por acompanhar nosso canal, ajuda bastante aí a divulgar nosso trabalho vocês assistindo, isso é muito importante pra gente. E seguinte, no canto superior esquerdo vocês estão vendo ali o afterburner, que ele tá ferindo tudo do jogo, então a porcentagem da placa de vídeo ali, ó, próxima a 100%, o que mais que a gente tem? A gente tem o uso do CPU a gente reparou que no Apex, diferente do GTA, dos outros jogos, ele tem um uso maior de CPU é, eu tô reparando isso aqui agora. Memória RAM ali, o terceiro, e quarto, que é o mais importante, que é o D311, né galera? D311 é o que? DirectX11, é a API gráfica que foi utilizada pelos produtores do jogo e ali fica a taxa, tá galera? Não tá aparecendo média, mas só de assistir a gente já tem uma noção gigante de como que tá. Já vou mostrar pra vocês também a configuração, como tá rodando, tá rodando tudo no máximo, que é padrão do jogo, né? A gente começa a jogar, a gente coloca lá default, né? E o PC mesmo seta a configuração pra gente. Pronto, agora ajudei aqui o meu time Aguento mais morrendo esse jogo Deixa eu ver se tem um cara aqui pra dar o tiro Pronto, menos um pra encher o saco O Remlock Não, pera aí que eu fiz cagada aqui Essa arminha é boa, boa, boa Peguei um coletezinho, um capacete Pronto galera, então vamos lá Então, eu vou jogando aqui galera, vocês vão prestando atenção, tá? Eu acho que é a 29ª vez que eu tô gravando Apex, porque o caimou, o caimou, o caimou, o caimou Tomara que agora dê certo Tem uma Prawler aqui, mas eu acho que eu não gosto muito dela Vamos ver, isso aqui eu não vou usar Esse aqui eu já tenho um Vou dar uma aceleradinha aqui Esse mapa é novo, hein galera? Ah, entendi pra que que é esse acelerador O Spitfire é boa Só que ela é pesada Mas vamos com ela Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pronto Deixa eu dar um obrigado pro meu amiguinho Então tá, pronto Eu já acho que eu já tô Olha a Karmatop, já tô legalzinho De loot Pronto Para esperar meu time aqui Pra gente ir pra cima dos noob Então galera, vocês estão vendo Média de cento e pouquinho Oitenta e poucos, noventa e poucos Ah, vou mostrar a configuração aqui antes que eu esqueça, né? Vídeo, ó 1920x80, que é o Full HD, tá? Essa é a resolução Full HD Toda vez que você vê alguém falando Ah, tô jogando Full HD É essa a resolução Aqui embaixo, o que a gente fez? A gente clicou em restaurar padrão O jogo faz uma análise do nosso computador, né? Placa de vídeo, logicamente E setou isso aqui Ó, vocês podem ver Não sei o que eu tô falando Tá tudo no máximo Somente a iluminação sombra que tá em alta O resto, tudo no máximo Máximo, 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 máximo Ou seja Por essa máquina aqui Você vai conseguir rodar Tranquilamente, no máximo O jogo Apex Legends A gente já fez PUBG Enfim, já fez um monte de jogo Não tem um jogo aqui Que essa placa de vídeo não tá rodando bem E O que é importante O processador NeoRisen 3 E600 tá empurrando Esse que é o negócio, né, galera? Não adianta a gente botar um processador fraquinho Que a placa não vai extrair, enfim O máximo de performance da placa de vídeo Vou chegar atrás do meu time ali Aí, ó, agora vai dar uma gameplayzinha legal pra vocês Eu vou jogando aqui Então, galera, fica sempre reparando ali Depois vocês podem voltar E olhar ali o FPS Vocês vão ver que tá o tempo todo rodando muito bem E o legal, né, galera? Vocês vão ver que tá rodando liso, liso PC, que é isso de PC Não trava Não dá Enfim, um drop escroto de FPS Não congela a tela Não acontece nada de ruim Tô em servidor BR Que eu acho Porém A gente tá com internet da NET aqui, galera E não tá muito legal Vou falar bem a verdade pra vocês A gente sabe por causa do CSGO A gente tá tendo muito problema de loss e choque Ou seja, a gente fica com a latência mais alta Acho que é assim que fala E não tá lá essas coisas Então, cadê meus amiguinhos? Pô, o nego me abandonou mesmo Deixa eu botar um logramazinha Pra fazer uma graça Pronto Já tô aqui dentro da safe Tô tranquilão de novo Olha lá, já acharam o inimigo Outra função da máquina, galera Vocês tão vendo Em todo vídeo eu vou falar a mesma coisa Porque, enfim Serve pra todos os jogos Tá jogando tudo no máximo aqui Vocês tão vendo, né? Tá rodando top, top, top Porém Essa máquina não é só pro jogo, né? Você pode fazer várias aplicações pesadas Então você quer começar seu canal Excelente máquina Você vai rodar aí todos os seus jogos, né? Você vai poder gravar Fazer tudo bonitinho Quer fazer live? Faz tranquilo também Nossa, o cara me deu uma porrada Eu perdi todo o capacete Foi isso? Deixa eu dar um recharge aqui Já tá bom, né? Deixa eu ajudar Meus amigos Vou morrer Ô, droga Saco Nossa, o cara vai me... Olha que viado Olha, mas tá legal Tá dando pra ver, entendeu? O quanto que tá rodando, ó E morremos Foda, né, galera? Olha, não matei ninguém Deu um... Causei um dano ridículo Mas é isso, galera Vocês tão vendo Rodando aí tranquilamente Espero que vocês tenham reparado bastante Aqui no D311 Não tem muito o que fazer, né? Aqui no Apex Não tem áreas mais pesadas no mapa, né? Pelo menos no pouco que eu joguei Eu reparei isso Então Vocês viram Rodou tranquilamente O tempo todo acima de 80 FPS E todos os jogos Que a gente testou até agora Com essa combinação No máximo Em Full HD Tá dando essa média extremamente alta Todos os jogos acima de 80 FPS Ou seja, galera Máquina top pra vocês Outra coisa também Que é a indicação dessa máquina Eu tava explicando Você vai produzir vídeo Vai fazer live Vai fazer o que você quiser Ela é muito forte E O detalhe principal Enfim, a nossa opinião aqui Você Nos jogos, né? Você tá com desempenho muito próximo De um kit igual Só que com o i7 8700, por exemplo E esse aqui Custando muito Muito menos Então Vale pensar Olha os reviews aí Do nosso canal Tem vários Testes aí no canal Pra você dar uma olhada A gente vai fazer mais coisa Com a 1660 Mas enfim A máquina Tá rolando bem Você consegue um desempenho De i7 Em jogos Custando muito menos Então Oportunidade aí Pra você comprar essa máquina O link tá nos comentários Fixados Vai lá Vou jogar mais um pouquinho De Apex Da agentes aqui Vocês viram? Deu pra ver Bastante Loot Amo tudo Sem travar Sem engasgar Rodando liso Do liso Então Pode comprar essa máquina Se você quer comprar Quer jogar O Apex Legends Com tudo no máximo Quer produzir conteúdo Ou só quer jogar Com toda qualidade Essa máquina É pra você Beleza? Então Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Galera Valeu Tchau 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 Tchau